Olá, pessoal! Meu nome é Sérgio. Sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula, a gente vai terminar de polir o nosso formulário recursivo, que é aquele formulário que ele aponta para o próprio formulário, ok? Tá! Antes de iniciar a videoaula, pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar sabendo das notificações e deixar o seu comentário para eu saber se você está gostando do material que eu estou produzindo. Ok! Tá! Um problema que a gente ficou no nosso formulário foi o seguinte. Sempre que eu submeto alguma coisa, ele some. Por quê? Existe uma propriedade chamada value, que você pode colocar aqui no input. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, value 10. Se eu rodar o programa, vocês vão ver que ele sempre começa com o valor 10. Mas também não é viável ele começar com 10 sempre. O ideal é que ele comece com o valor que eu quiser, ok? Tá! Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Eu vou criar aqui duas variáveis PHP. Então, esse script aqui, ele vai ser um script de inicialização da tela. Eu vou criar aqui uma variável chamada altura. Vai começar vazio. E vou começar a criar uma variável base. E vou começar ela também com vazio, ok? Se eu quisesse, eu poderia começar ela com 0 também, por exemplo. Só para vocês verem a diferença. Um eu vou começar vazio e um eu vou começar com 0. O que eu vou fazer daí? Aqui no value, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um script PHP aqui dentro. Então, perceba que eu posso colocar script PHP em qualquer lugar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar ele imprimir o valor da variável base, ok? Fechei o script PHP, ou seja... Opa, fechei errado. Ele vai aqui imprimir o conteúdo da variável base. E vou colocar também um value aqui, tá? Na altura, ok? E aqui ele vai imprimir o conteúdo. Só um cuidado, pessoal, para não gerar confusão. Esse aqui é o nome no HTML. Esse aqui é o nome no PHP. Eles são coisas distintas, apesar de ter nome igual. Você distingue eles a partir do cifrão, ok? Agora, se eu rodar o programa, olha o que vai acontecer. Opa, deixa eu salvar, né? Deixa eu salvar ele aqui. Salvar eles. Então, eu coloquei value. Beleza. Então, agora, perceba que a base começou com zero e a altura com nada. Se você quiser, você pode vir aqui na altura também e começá-la com zero também. Já para inicializar os valores, por exemplo. Ou pode começar com vazio. Eu, particularmente, prefiro começar elas com valor vazio, ok? Então, agora, o que você vai perceber? Você vai perceber agora que quando você submeter, o valor vai ficar. Por quê? Porque quando eu apertar o calcular, o 10, na verdade, ficou... Deixa eu pegar aqui. Então, ele vai tentar... Deixa eu ver aqui o script. Ah, tá. Faltou o seguinte. O que faltou? Faltou eu preencher elas, né? Então, o que eu vou ter que fazer agora aqui? O que eu vou ter que fazer aqui, então, é else. Ou seja, se não tiver vazio, o que eu faço? A altura recebe o post da altura. O post da altura. Else. Else. E aqui, ele recebe o post da base. Ou seja, se não tiver vazio, aqui ele pega a altura, ok? Vamos testar novamente, então. Agora, então, a gente tem aqui 10 e 20. Calcular. Deixa eu ver aqui porque ele está ficando os dois. Altura. Aqui. E base. E aqui estou... Deixa eu ver aqui. Altura, base e altura. Tá. Deixa eu só ver aqui o probleminha. Eu só vou dar uma pausada. Eu já retorno. Só um minuto. Ah, tá. Eu sei... É... Não, vou... Ah, tá. Altura, altura, base e base. Tá. Vou ver aqui e já retorno. Tá. Acabei de achar dois probleminhas no meu código aqui. Que vieram de Ctrl-C, Ctrl-V. Primeiro, aqui no Empty, eu não tenho esse aqui. No Empty, eu não tenho esse base. Eu só tenho o Empty testando o post. E aqui, na hora que eu dei Ctrl-C, Ctrl-V, eu usei a altura. Aqui é a variável base, né? Ok? Vamos testar agora, então. Vamos testar. 10 e 20. Calcular. Aí, ó. O valor agora ficou. Tá. E se eu quiser mostrar a área? Tudo bem. Vamos fazer isso, então. Para mostrar a área, o cálculo da área, você pode, até se você quiser, fazer nesse script de inicialização. Ou eu posso criar um outro script separado. Então, eu vou criar aqui, ó. Agora, uma variável aqui. Que eu vou chamar de TXT Águia. TXT Águia. Ok? Então, aqui o name dele vai ser Águia. Águia. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai exibir aqui a área. Águia. Ok? Tá. Num primeiro momento aqui, ele vai exibir... Ele... Opa. Faltou... Ah, tá. Eu não criei a variável Águia. Não esquecer que sempre que você criar uma variável, vem nesse script inicial aqui e cria a variável aqui. Ok? Então, a variável Águia começou com vazio. Beleza? Então, agora deixa eu dar um refresh. Ele criou aqui, ó. Uma área. Só que o problema é que eu estou digitando. Tá. O que eu posso fazer? O Bootstrap, ele na documentação dele, se você for na parte de form, ele tem uma propriedade, deixa eu achar aqui, que ele chama de Read Only. Deixa eu achar aqui. Read Only. Ok? Mas é só digitar aqui. Bootstrap. Bootstrap. Input. Read Only. Tá? Isso daqui é uma propriedade do Bootstrap pra... Ah, tá aqui, ó. Read Only Input. Estava ali mesmo, eu não achei. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Se você quiser que alguém, ó, não possa ser clicado, é super simples. É só você escrever Read Only nele. Então, eu vou vir aqui, ó. Depois do Name da Águia, do Name da Águia, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui, simplesmente, eu vou vir aqui e colocar Read Only. Ok? Agora, se eu der um refresh aqui, ó. Se eu der um refresh nele, ó. Ó, não dá mais pra eu clicar nele, ó. Não dá mais pra eu digitar nele. Eu só consigo digitar nos outros dois, ok? Falta agora a gente fazer o cálculo pra exibir aqui... Na verdade, aqui não é altura, né? Aqui é área. Eu tô fazendo Ctrl C e Ctrl V e tô me atrapalhando. Área, ok? Então, aqui agora... Se eu ver, ó, eu não consigo mais digitar aqui. Vamos agora fazer o cálculo, então, pra gente finalizar esse formulário. Certo. O cálculo, eu posso fazer aqui na hora que ele carregar a página, se ele perceber. Porque ele tá remandando pra própria página. Então, quando ele carregar a página, eu posso ver se a variável foi preenchida. Só que isso vai me gerar um problema que eu vou resolver daqui a pouco. Então, eu pego aqui. A área recebe o altura vezes a base, ok? Tá. Vamos rodar aqui pra gente ver, tá? Por exemplo, se eu digitar 10 e 20 e der calcular... Beleza, ele calculou certo. 200. Qual que é o problema? O problema é se eu deixar vazio, ó... Olha o que acontece, ó. Ele dá um erro, ó. Por que que ele dá um erro? Ele dá um erro, porque eu não preenchi... Eu não preenchi, no caso, a altura e a base. A altura e a base estão como texto, tá? Como eles estão como texto, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai dar erro. Tá. O que que eu poderia fazer aqui? Eu poderia testar pra ver se a base e a altura foram preenchidas antes de fazer o cálculo. Se eu começasse eles com 0 aqui, por exemplo, tudo com 0, eu resolveria o problema, ok? Eu resolveria o problema, ó. Começou com 0, beleza, aí, ó. Agora, se eu deixar aqui tudo com 0 e der calcular, fica 0 mesmo, tá? Só que ele também não preencheu, ó. Ele deu... Ele deu que o 0, eu não forneci um valor ainda, ok? O que que eu prefiro fazer? Eu prefiro deixar vazio. E eu prefiro fazer uma validação aqui também. Então, eu faço uma validação aqui. O que que eu vou fazer? Se a altura... A altura e a base não for vazia, como que eu faço não vazio? Eu faço usando o símbolo de NOTE, que é esse símbolo aqui, ó. Então, se a altura não for vazia e a base não for vazia, o que que eu posso fazer? Eu vou lá e faço o cálculo, beleza? Vamos testar agora, então. Vamos testar pra vocês verem. Vamos só... Deixa eu... Acho que eu tô com um 0 aqui em cima. Tá 0 aqui. Vamos deixar vazio. Ok? Então, aqui, ó. Vamos testar agora. Aí, ó. Agora, se eu decalcular, ele pediu os campos obrigatórios, né, ó. Ah, aqui, na verdade, não é campo obrigatório. Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui também ficou sobrando, ó. Apaga aqui na área, porque a área não é campo obrigatório, ok? Apaga a área. Ok? Apaguei. Vem aqui. Salvei. Ó, se eu decalcular agora, ó. Ele não dá erro. Ele tá pedindo a base, ó. Pediu a base. 10. Calcular. Tá pedindo a altura. 20. Calcular. Ok? Então, com isso, ele conseguiu fazer as validações, ok? Beleza, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais. Tchau. Tchau.